Alô galera, olha gente Nós já trazemos um pouquinho aqui Pra você ver que não só tem a gente tirando mel não Nossos amigos aqui vieram aqui também Olha aí as abelhinhas tiradas As capinhas por aqui Tiraram a abelha, tiraram o mel Agora o bom daqui gente, sabe o que é? É que pelo menos dessa vez Eles fizeram a coisa certa Taparam lá gente, olha A louquinha da pedra lá estapada da abelha E a gente está percebendo que essa abelha Ela não foi embora, ela está Vou mostrar pra você aqui de pertinho Ela não foi embora não, o bom é isso, sabe? Que o mundo é pra... Segura que aqui é difícil de andar Já ia cair de cá que está liso, choveu ontem Aqui gente, olha Foi tapado, bem tapadozinho Aí, olha Taparam, bem tapado, fizeram um negocinho bonitinho, sabe? A gente fica até feliz Quando a gente chega no canto desse aqui, gente, olha Aqui a gente vê tudo tapadinho, tudo bonitinho, gente, olha Olha aí gente, olha A abelhinha está, olha ela aí, olha Olha ela saindo daí, olha A gente fica satisfeito porque A gente sabe que Essa abelhinha vai ficar aqui A pessoa que tirou, ela tapou tudo direitinho, gente, olha Olha ela saindo daí, olha, na pedra Olha ela voando aí, olha Ela não está com aquela pressão Ó, chegando aí a abelha Ó Está trabalhando um pouco, mas está trabalhando, gente, olha Olha ela aí, ó Pelo menos a galera deixaram a abelha arranhada Fizeram um serviço bom E a gente tem que reconhecer um bom trabalho, né, gente, olha Olha ela aí, ó Não só é a gente não, que a gente tem que É só ficar feliz quando a gente tira, não A gente tem que ficar feliz quando os outros tiram também a abelha e tapa E faz um negocinho bem feito, né, olha Aqui é na natureza, ninguém é dono de abelha aqui Olha ela chegando aí, gente, olha E é muito gratificante quando a pessoa faz um serviço bem feito, né E aqui fizeram, olha Taparam bem tapadozinho, olha E deixaram a abelha arranhada Então está de parabéns quem tirou essa abelha, né, gente Não só é a gente que tira não, mas tem muita gente aqui que tira Mas fizeram o serviço certo, né, gente E é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês que ficarem no vídeo aqui em oficial Cheirar a todos vocês Vamos para o próximo vídeo, gente É nóis, tamo junto Forte abraço a todos vocês